Ah, mas antes, vamos falar do que está acontecendo lá na casa. Gente, o Breno está se queimando, na minha opinião, está. O Breno vem fazendo um jogo muito chato, muito cansativo, de uma perseguição muito insana. Deixa eu dar oi aqui para os meus amores. E aí, Lec, a gente já tem o vídeo na manga? Tá. Esse último, que é o Bruno Cardoso, que praticamente já tomou um partido, já está ali mais coladinho com o Caio, depois da saída desde o Lane. E ele fala com a Lise sobre o Breno. Isso é de agora. A gente vai mostrar para vocês. Oi, Mara Santos. É verdade, concordo com você. Engraçado. Se é planta, reclamam. Decidem que o Breno está chato, mas ele movimenta o jogo e as plantas nem se movem. Mas dizer que o Breno está chato não significa que a gente vai tirar o Breno. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Breno faz um jogo chato, de um comportamento muito chato, de um enredo muito repetitivo, sim. Mas todo mundo sabe que me assiste aqui. Eu tenho direitinho os cinco que eu já tiraria. Geni, Ideu, Delbu, Tati Pinto. Tiraria, porque esses sim não movimentam o jogo. Está chato para caramba. A própria Kátia. A Kátia faz o quê? Além de reclamar que ninguém limpa a casa e que tem xixi na tampa da privada. É só isso. Essa é a bem da verdade. É um jogo muito pobre. É Miss Thompson, a algo de after. Hello again. De novo, minha linda. Já dei meu like. Breno, na minha concepção, ele gostaria de ser o Caio. Pois já dizia minha mãe, quem desdenha quer comprar. E essa frase não tem erro, meu amor, eu concordo. Quem desdenha quer comprar. E já está se tornando obsessão, o comportamento dele. Beijo, minha linda Miss Thompson. Maria Alves, jogo sujo do Breno e da Lizzie. Olha, eu já, eu não classifiquei a movimentação da Lizzie como um jogo sujo. Quando ela coloca, tanto o Caio, quanto ela puxa o Edilane para a última zona de risco, que o Edilane foi eliminado. Não classifiquei como jogo sujo a partir do momento que está ali na regra. É uma questão de estratégia. Eu não digo que o jogo do Breno seja sujo, mas é ruim. Ele acha que está abafando. Ele acha que está arrasando. Então, eu não classifiquei como um jogo sujo. Mas é um jogo ruim. E vamos ver o que o Bruno fala. Para ele é jogo sujo? Está na manga, Alec. Bora lá, meus amores. Vamos assistir juntos. De agora, pouquinho. Lá dentro, direto de Tapicirica da Serra. Você só vê aqui no link podcast. Que nem para o Arna Record foi ainda. Vamos ver. Porque em todos os momentos, quando ele falava, até no momento do banho, ele mesmo falava, posso contar uma piada, não sei o que, brincando com o meu, com a minha brincadeira. E o Rambo estava junto. Ah, vou contar uma piada. Eu falei, gente, não, 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 não quero saber de piada não, não sei o que, desse jeito. E aí ele brincava, ah, não sei o que, ele não tem, ele não sabe a história, não sei o que, balalá. Aí em outro momento, ele brincou também sobre eu e o Gui, para estar ali na cozinha. Lizzie, nada a ver. foi tudo uma grande brincadeira, como eu brinco com todo mundo que eu fiz aqui. Mas aí você tem que ver como a pessoa recebe, porque por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Eu e o Felipe, a gente estava lá de fora, a gente começou uma brincadeira, no final eu estava porque era brincadeira. Eu falei assim, mas eu não gostei, Felipe. Eu falei, eu odeio brincar com a gente que eu gosto, mas no final, eu não estava levando uma brincadeira. Tudo começou numa brincadeira. Então, às vezes, eu não estou falando que isso é o caso, tá? Mas às vezes a gente acha... Agora eu estou até com medo de brincar. Não, às vezes... Isso eu estou te falando... porque com o outro eu não quero nem mais saber de brincar nisso. Eu acho que vale uma conversa. Não, 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 não vale porque o que ele fez hoje foi muito sujo e falso. O que ele trouxe hoje, distorcendo todas, todos os pontos que ele trouxe hoje, ele distorceu a história. Ele distorceu. Eu não sei se foi isso que ele fez com o Caio e com a Edilane, eu não sei se foi. Mas comigo ele não vai fazer isso. Ele distorceu tudo que ele disse. Tudo. Vocês perceberam? O Bruno... Aliás, eu acho que o Bruno faz uma leitura muito boa das pessoas. O Bruno tem essa visão. O Bruno sabe fazer uma leitura das pessoas. O que ele está desabafando com a Lise? Que na dinâmica que a gente está localizando o vídeo, quando o Breno o aponta, ele acha sujo. Ele acha falso. Ele diz que de uma brincadeira o Breno se utiliza para apontá-lo na dinâmica. E é isso que a gente está... A gente tem tanto vídeo, meus amores, tanto vídeo, tanto vídeo, que é isso que eu estou procurando aqui, o leque também, para que a gente possa trazer direitinho para vocês. Qual é esse momento em que o Breno aponta ao Bruno e o Bruno classifica como jogo sujo. Vocês perceberam direitinho o que ele fala? Olha, com você eu até posso brincar, Liseane. Com ele eu não brinco mais. E o Bruno... Tem uma coisa que o Bruno... Acho que é por isso que de alguma forma ele até desponta aí. É como forte candidato a ser campeão. porque ele faz uma leitura boa das pessoas. Ele tem coerência. Às vezes eu até acho que ele pode ir mais a fundo em alguns embates. Mas ele tem coerência. Ele faz uma leitura inteligente sobre as pessoas. Ele não é bobo. E é esse desabafo que ele estava fazendo agora à tarde com a Liseane. Ela até tenta ali meio que defender, que dourar a pílula, mas o Bruno fala, não, com você eu até posso brincar com ele, não. E ele classifica como sujo e falso. A gente tem que tomar cuidado, né, gente? A gente sabe que às vezes quando a pessoa está dentro de um reality ela está desesperada por caçar outros enredos. Muitas vezes ela utiliza-se de brincadeiras ou de falas às vezes tão aleatórias para apontamentos. Mas o público não é bobo. A gente consegue sacar isso, entendeu? A gente consegue sacar. E aí é que transforma aquilo num jogo pobre. Pode até ser classificado como um jogo sujo. pode trazer à tona um adjetivo de falso para essa pessoa porque, obviamente, ela utiliza... É como se o Bruno falasse pô, me pega desprevenido. Tem uma brincadeira, tem uma situação que é tão inocente, a pessoa utiliza-se daquilo para fazer um apontamento. Isso eu até classifico também como um jogo sujo. E é o que o Bruno está colocando e desabafando para Lisiane. Lé que a gente... Se não, meu amor, vamos para outro vídeo do que está rolando agora à tarde lá em A Grande Conquista de embate, de situações, de gente falando porque são coisas que ainda não foram para o ar lá na Record. E você vem aqui com a gente, tá? A hora que estiver na manga você já me fala, a gente já coloca outro vídeo. Está na manga? Oba! Bora lá, meu amor. Vamos ver juntos. Oi, Norma. Oi, Denise Carneiro. O problema do Bruno é se meter em tudo. Amor, eu não sei se ele se mete em tudo. Em relação ao Rambo, sim. Mas ele já brigou com o Rambo. Tipo, pô, cara, você não se defende. Aí eu sou obrigado a te defender porque eu não consigo ver uma injustiça, ver uma situação e não me meter em relação ao Rambo. Quanto às outras coisas, eu não classificaria tanto assim, não. Pelo menos uma leitura que eu faço do jogo do Bruno. Boa tarde, Norma Rangel, Maria Alves. Renato, o Bruno tem uma excelente memória. Até agora não se contradisse em nada. Impressionante. E lembro o Arthur Aguiar. Boa, Renato. Eu, olha, tem uma coisa, porque assim, eu sou uma pessoa com ótima memória e eu sei o valor que isso tem na vida. Na vida. Porque a gente ter ótima memória torna a nossa vida mais difícil de a gente dar uma tropeçada, de ser incoerente, de falar muitas inverdades. Então, dentro de um jogo, isso pra mim é valiosíssimo. Quem tem boa memória ganha vantagem, sai na frente dentro de um game. Concordo, o Arthur Aguiar teve isso como uma de suas fortes armas. Eu tenho isso como forte arma na minha vida. Ah, é difícil alguém me engrupir bem. É difícil, porque a minha memória tá. E eu sei o quanto isso é valioso. Eu concordo. Essa boa memória vai ser falando não, não, não foi assim. A pessoa vem querer ou te acusar de algo ou apontar algo ou lembrar algo que você fala não, 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 não. Foi assim, 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 assim. Você lembra o diálogo do outro sempre? Lembra como a pessoa chegou? Eu lembro até a roupa que tava usando, bora. E dentro do...